Oi gente, eu sou Lipe Lima, educador da Japan House São Paulo, e hoje eu quero contar para vocês um costume japonês muito comum, que é o costume de encapar livros. Esse costume está relacionado à exposição Embalagens, Designs Contemporâneos do Japão, aqui da Japan House São Paulo. E vocês estão se perguntando, encapar livros? Por quê? Pois é, esse costume de encapar livros está relacionado com uma palavra japonesa que é Tsutsumu. Essa palavra significa embrulhar e traduz uma cultura de embrulhar, de empacotar, embalar as coisas lá no Japão. Embalar alguma coisa no Japão significa traduzir um respeito, cuidado e afeto, tanto com o produto embalado, como também com a pessoa que vai receber esse produto. Por isso, quando você vai numa livraria, uma loja e compra um livro, é muito comum que o vendedor se ofereça para embrulhar o livro para você. Quando ele faz isso, além, claro, de querer que o livro fique melhor preservado, ele também está demonstrando respeito e cuidado com o cliente, desejando assim que o cliente tenha um livro mais bonitinho por mais tempo. Vocês vão perceber que existem várias técnicas para encapar livros, das mais simples às mais complexas. E hoje, eu quero ensinar para vocês a técnica básica, para que a gente comece a encapar os nossos livros. Então, vamos lá? Para a gente começar, vocês vão precisar de uma folha de papel que vocês quiserem. Aqui a gente vai usar esse papel craft mesmo, bem básico, só para a gente aprender a encapar. A ideia, gente, é que vocês peguem o papel de vocês e o livro, claro, que vocês querem encapar, e posicionem na folha. Aqui vocês vão perceber que a gente já deixou o papel cortado e a gente fez isso de propósito, porque não tem como passar uma medida exata para vocês, porque isso vai depender do tamanho do livro que vocês vão usar, do tipo de papel que vocês vão usar e da borda que vocês querem, se vocês querem uma borda mais fina ou mais grossa. Mas, algumas dicas nesse momento. Vocês podem abrir o papel de vocês, do tamanho que ele estiver, e posicionar o livro de vocês. No mínimo, tentem deixar uns 5 ou 6 centímetros para cima e uns 5 ou 6 centímetros para baixo, tá? Mas, de novo, vocês podem variar. Se vocês quiserem deixar mais fino ou mais grosso, aí é com vocês. E aí, também, tentem deixar uma faixa aqui na lateral, tá? Aqui, mais ou menos uns 8, 9 centímetros que a gente deixou, mas também vai do olho de vocês. O importante só é que vocês deixem a mesma altura aqui em cima e aqui embaixo. Feito isso, a gente, claro, tem que lembrar que a gente vai ficar com o livro aberto. Então, a mesma quantidade de papel que vocês deixaram para um lado, tentem deixar para o outro também, ok? E aí, feito isso, recortado o papel, percebam aqui que a gente até dobrou ele ao meio, né? Para facilitar um pouquinho a visualização. Então, a gente tem uma linha aqui no meio que é a metade do nosso papel. A gente vai posicionar o livro bem próximo a essa linha do centro, né? Tentem ajustar aqui a altura. E aí, o primeiro passo, depois de tudo isso que a gente já fez, é a gente vai dobrar o nosso papel até ele encostar na capa do nosso livro. Quando encostar, a gente pode passar o dedo aqui e fazer uma dobra. A gente faz a mesma coisa aqui em cima também. Feito isso, a gente pode tirar o nosso livro aqui por enquanto. E nos vincos que a gente fez aqui em cima e aqui embaixo, a gente vai dobrar uma faixa do papel. Feito isso, a gente volta o livro aqui para cima do papel. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima e embaixo aqui nessa faixa lateral. Então, a gente dobra, encosta aqui no livro e faz a marquinha. Tirar o livro e agora a gente dobra o papel na marquinha que a gente fez. E aqui a gente já tem uma parte da nossa capa pronta. Você abre o seu livro e encaixa ela aqui nessa dobradura que a gente acabou de fazer. Agora, para a gente terminar, é muito simples, gente. A gente vai pegar o papel que sobra e a gente vai envolver o resto do livro. Pode dar uma marcadinha aqui na lombada do livro para ficar bem bonitinho o acabamento. E aí a gente pega a capa de trás e dobra aqui o papel. Usa a própria capa para vincar o papel. E aí, essa é uma parte que pode ser um pouquinho difícil se você estiver usando um livro de capa dura, por exemplo, que é você encaixar a capa aqui na dobradura que a gente acabou de fazer. E pronto. Aqui, fechado. E o nosso livro está encapado. É muito legal, né, gente? A gente pode encapar com vários tipos de papéis. Aqui na nossa mesa, por exemplo, vocês podem ver. A gente tem vários livros, inclusive alguns encapados com tecido. Então, vocês podem soltar a imaginação de vocês, usarem papéis de presente coloridos e deixar a estante de vocês bem bonita e colorida. Aqui a gente trouxe também para vocês verem alguns livros que vieram lá do Japão e que foram encapados pelas próprias lojas. Então, a gente vê um papel super simples, geralmente com o nome da livraria, com o logotipo da livraria. Então, essa foi a dica aí, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês encapem o livro de vocês. Se vocês gostaram, encapem os livros e marquem a gente nas redes sociais que a gente adora ver as criações de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!